MÚSICA Tá sensacional, faz um bololo na virada do Natal É Natal? Tira a placa, retrovisor, escapamento e deixa só o cano Se não gostar de barulho, então hoje cê vai segurando Desminuindo, cabaçador, então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só pá, pá, bololo Tira a placa, retrovisor, escapamento e deixa só o cano Se não gostar de barulho, então hoje cê vai segurando Desminuindo, cabaçador, então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só pá, pá, bololo Talento nada a ver, hoje é dia de comemorar Tira foto, não posta, não fez Só pros bico ver como que nós tá Se não gostar, só respeitar Ir na voz é o menino do brau Então vai segurando Que hoje o Zé Pior vai passar mal Já é Natal? Tira a placa, retrovisor Escapamento, deixa só o cano Se não gostar, desbarulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Fá, Fá, Fó, Fó Tira a placa, retrovisor Escapamento, deixa só o cano Se não gostar, desbarulhou Então hoje cê vai segurando Menino, tá embaçador Então escuta o barulho do motor Por onde a gente passar é só Fá, Fá, Fó, Fó Fá, Fó, Fó Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito Que a meiota sobe E ô moleque É o Zascorte 26 da norte Regra o encorte Acelera forte, corta na embreagem Então chama no peito Que a XR sobe Cabe enrolado Regra o encorte Acelera forte, corta na embreagem